Venda, tanto que fala. Vamos fazer mais posição, vamos do treino, fala de você. Tomou um pouquinho só dessa técnica. Também começou agora a pegar. Depois a gente faz o... É, vai trabalhar mais um pouquinho pra pegar essa técnica. Se ele é bom também o quê? Depois? A gente tá fazendo muito ele no mão, botando o específicozinho, né? Pra você entender melhor a posição da toriada ali, de chegar qual é bom. Praticar o específico é importante. Um, dois. Um, dois. Não era nem isso. Não era nem isso. Tudo terrível. Mas só você pode falar, né? Só o professor. Então nunca mais eu faço. Não, não pode falar. Não, não vou falar nada. Deixar a galera pra pagar 10. Você pode pedir treino. Pô, eu quero treinar muito pro Nathan. Esse aí não pode, entendeu? É, treino aqui, entendeu? Por exemplo, eu tô aqui puxando treino. Nathan tá puxando treino. Você tira o pulmão e sai no companheiro. Não, você não pode. Entendeu? Esse que é o respeito. Eu tô com mais te dar um chiclete, né? No tatame. E o primeiro. Tem que pedir primeiro, né? Tem que pedir, pô. Você chegar aqui com biscoito, sentar aqui no tatame, né? Tá aí comendo. Tá com chiclete. Isso. Isso é uma falta de respeito. Pode. Mas se você falar um, dois... Só tá animando mais a galera pra treinar, né? Entendeu? Falta um bom. É assim. Vai, vamos lá. Vai repetir mais um pouquinho, galera. Vai fazer essa demora pra gravar pra conseguir treinar? Acho que eu consigo.